A Sabina deu um recado importante pra você. Gente, olha só que legal esse recado. Cerca de 30 mil fãs de quadrinhos, videogames, jogos de tabuleiros, séries e youtubers vão invadir Brasília neste fim de semana, viu? Eles vão participar do Jam Nerd Festival, o maior evento de cultura pop já realizado no Centro-Oeste. Vai acontecer neste fim de semana, sábado e domingo, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, CICB. O CICB fica ali no setor de Clube Sul, próximo ao Ponte JK, aqui na Capital Federal. O evento é das 10 horas às 21 horas. O CICB fica no setor de Clube Sul, no trecho 2. Ingressos individuais, R$ 40,00 a meia entrada. Combo para os dois dias, R$ 70,00 a meia entrada. Ingressos VIP individual, R$ 100,00 também meia entrada. Compre online, ó, o site tá aqui na telinha, bilheteriadigital.com. Tá aí dado o recado da Sabrina pra você, hein? Daqui a pouquinho ela volta com os babados...